De volta a 6 horas e 18 minutos e atenção, porque Paulo Renato Soares está chamando. E se Paulo Renato Soares está chamando, é porque tem operação da Polícia Federal nas ruas. Bom dia, Paulo Renato. O que está acontecendo hoje? Tem mandato de prisão, é desdobramento da Lava Jato, é ou não é? Bom dia. Bom dia, Fachel. A gente acorda cedo para mostrar esse trabalho importante da Polícia Federal e também dos procuradores do Ministério Público Federal. Tem Lava Jato nas ruas, mais uma operação. São dois mandados de prisão e seis mandados de busca e apreensão. E a gente já confirma que está preso o ex-secretário estadual da Casa Civil, Regis Fischner. Regis Fischner foi o poderoso secretário da Casa Civil nas duas gestões de Sérgio Cabral entre 2007 e 2014. Os policiais chegaram cedo aqui, faz pouquinho que entraram aqui, estão nesse condomínio de frente para o mar, aqui na Barra da Tijuca. O Regis Fischner chegou a ser preso no fim de novembro por uma semana. Ele foi acusado, era suspeito, de receber propina no valor de um milhão e meio de reais. Os pagamentos teriam sido feitos até dentro do Palácio Guanabara, a sede do governo. Os procuradores também consideraram suspeitas duas medidas que tiveram a participação direta dele. Ele é autorização para que uma empresa usasse precatórios para pagar impostos atrasados no valor de 74 milhões, sem pagar multas ou juros. E a advogada da empresa que negociou esse pagamento era Adriana Anselmo, a mulher de Sérgio Cabral. Regis Fischner também participou da concessão de benefícios fiscais no valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais a empresas que eram assessoradas pelo escritório dele, Regis Fischner. Então, está preso Regis Fischner, numa investigação aí que apura pagamento de propina, mais uma vez, e também envolvimento de doleiros. A gente daqui a pouco volta para dar outras informações, mas está preso Regis Fischner, que foi o poderoso secretário estadual da Casa Civil nas duas gestões do governo Sérgio Cabral. E a cada dia, né, as operações da Lava Jato vão nos mostrando aqui e escancarando para a sociedade como que o Estado era saqueado na época do governo do senhor Sérgio Cabral, que está preso, está na cadeia lá com várias condenações, até se perdeu a conta. Obrigado, Paulo Renato. E olha, Operação Lava Jato, hein? Vamos falar com o Diego Aydar agora que está ao vivo. Onde você está? Quais são as informações, Diego? Foschel, eu estou aqui no Maracanã, na Avenida São Francisco Xavier, que foi preso um homem que é apontado como operador financeiro de Regis Fischner, Francisco Martins França. Ele foi preso e saiu daqui agora a pouco dentro do carro da Polícia Federal, como vocês vão ver aí nas imagens. O carro deixou aqui o condomínio onde ele mora às sete e meia da manhã. Ele é apontado como o homem da mala de Regis Fischner. Essa investigação que aí tem como uma das bases a delação premiada de Carlos Miranda, que era operador financeiro do ex-governador Sérgio Cabral, que disse que por várias vezes entregou o dinheiro destinado a Regis Fischner nas mãos de Fernando França Martins, que foi preso agora a pouco. E que essas entregas aconteciam em vários lugares. Um deles dentro do gabinete da Casa Civil, que fica dentro do Palácio Guanabara. Ele disse também que Fernando era considerado um segurança de Regis Fischner. Ao todo, são dois mandados de prisão. Os dois já foram cumpridos. Regis Fischner, que é o principal alvo, foi preso no seu condomínio, na Barra da Tijuca. Ele que já havia sido preso uma vez no ano passado, conseguiu liberdade. E agora foi preso mais uma vez. Ele é acusado de receber propina para facilitar a vida de empresas. E agora o operador financeiro dele, Francisco Martins França, foi preso agora a pouco. Está em direção à Polícia Federal nesse momento. Faxão. Obrigado, Diego Aydar, pelas informações ao vivo no Bom Dia Rio. Os dois já foram cumpridos. Tchau, tchau